O azul do céu de uma floresta tropical tem uma tonalidade clara, típica da grande concentração de gotículas de água, que logo ao amanhecer formam um nevoeiro, que é arrastado por sobre a copa das árvores, impulsionado por um vento moderado, causando um balançar dos galhos e folhas das árvores, e chacoalhando consigo uma boa parte de seus habitantes, alguns dos quais sentem-se profundamente incomodados e acabam por procurar um abrigo mais firme e aconchegante. Mas outros não se incomodam com esse chacoalhar, como a formiga Ken Ken. Esta formiga cortadora de folhas, parente próxima da saúva e habitante das florestas, continua o seu trabalho inalterado, cortando e carregando as folhas para o seu ninho para o preparo do seu alimento, que consiste em fungos cultivados nas folhas mascadas. Estas formigas executam cortes perfeitos graças a suas mandíbulas, que foram forjadas durante milhões de anos de evolução, e elas raramente caem da árvore devido ao seu sofisticado senso de equilíbrio e suas patas, providas de garras, cuidadosamente adaptadas para este fim. Ao tomar o trajeto de volta para o ninho, elas descem pela árvore, carregando algumas vezes não só mais do que o seu próprio peso, como também alguns caronas, que se aproveitam deste eficiente meio de transporte. Alguns comportamentos entre os insetos parecem ser inexplicados, o que levaria uma formiga cortadeira a subir uma árvore, não executar seu trabalho e ainda aumentar o fardo de suas companheiras. A resposta para isto pode ser observada muito próximo dali, onde outra formiga, compenetrada na tarefa de cortar o talo central de uma folha, recebe a visita de uma pequena mosca, que rapidamente procura um bom lugar para vê-la executar este corte. Colocando de lado as comparações, os insetos são seres muito mais objetivos e não têm muito tempo a perder na sua breve vida. Então temos que supor que esta mosca não está ali apenas para observar, mas para agir, pois seu objetivo é garantir sua prole, que será cuidadosamente depositada na cabeça da formiga, a qual abrigará este parasita que se alimentará do seu conteúdo. E esta formiga, desprotegida e compenetrada em sua tarefa de carregar a folha, é um alvo fácil, pois com suas mandíbulas ocupadas em segurar a folha e suas patas mantendo seu equilíbrio precário, ela não tem como se desvencilhar da mosca, que habilmente irá se posicionar de forma que a formiga nem ao menos perceberá o que está acontecendo e assim irá levá-la até que ela acabe o seu serviço de postura, que irá abreviar a sua já pequena existência, de pequeno robô que em breve ficará totalmente acéfalo. Mais vale levar um aliado no transporte solidário, do que levar um inimigo clandestino e mal intencionado, porém na corrida da evolução eles sempre encontraram o seu lugar.